Para de falar de autoestima, de amor próprio, não tem como falar em amor próprio sem falar de Misma, não é? Exatamente. A gente já começa bem o dia vestindo uma lingerie maravilhosa. E as lingeries da Misma, gente, são incríveis. Hoje, novidades, né, Margarita? Novidades. A gente recebeu essa semana uma coleção nova. Uma coleção linda, rendas muito diferenciadas. Olha que lindo. Só olhando ao vivo e a cores para vocês verem o que é essa cor, o que é essa renda, o toque, uma renda totalmente antialérgica, muito macia. Não, e vocês não têm noção mesmo o que é o toque. E o que nós estávamos comentando nos bastidores é que qualquer um desses sutiãs aqui pode ser usado com um blazer, com uma camisa de cetim, de seda bacana. Porque eles, a lingerie à amostra, ela está super em alta. Super em alta. Exatamente. E antes era só o cropped, agora está se usando o sutiã, inclusive, a amostra. Nos Estados Unidos pega qualquer revista, todo mundo usando. E fica muito feminino, como não tem transparência. Não tem, é um modelo super feminino. E esse modelo aqui, para quem gosta de se sentir abraçada e segura, esse modelo com uma base larga... Olha que essa lateral, gente. Ele é muito gostoso de usar, muito gostoso. É como eu sempre falo, é uma lingerie que tu pode usar da manhã à noite e se sentir super bem. Não, ela além de beleza, ela tem conforto, não é, Nata? Exatamente. Esse aqui é o meu preferido. Eu achei linda essa padronagem, é o mesmo modelo. Maravilhoso. Essa padronagem está muito bonita. Isso aqui com blazer laranja, com uma camisa laranja... Fica lindo. Fica lindo. Deixa eu estar segurando. Para quem gosta de uma calcinha um pouco maior, essa combinação rosa com preto também é muito linda. E a renda não aperta na lateral. Não, ela não tem o elástico, né, para não apertar. Para não marcar, né? O branco, que todo mundo gosta, essa renda do branco veio muito linda. Ó, e ele tem aqui, ó, gente, a transparência só na alça. Na alça. Que também é tendência usar a alça aparecendo hoje, né? E quem gosta... Mas eu vim te mostrando nos teus stories a alça de pérola que ficou linda, né? Ficou linda. Eu tenho a distraça. Qualquer hora eu vou ver se eu vou distraça. A semana que vem eu trago os de pérola para vocês. Para quem gosta de um modelo, uma calcinha maior, o caleçon é excelente para usar com vestido de malha. Porque não marca nada. Normalmente a gente usa, coloca uma tanga e fica aparecendo, fica feio, né? Então, trouxe dois modelos. Eu acho muito sensual. Eu acho lindo. Eu acho que veste muito bem, né? Então... Trouxe dois modelos de cropped, que esses cropped eu amo para usar tanto com machoquetadinhos como para colocar por baixo de um pijama. Depois a gente vai mostrar para vocês. E aí usa camisa aberta. Claro. Fica linda, né? Aí, olha esse verde. E dois modelos para quem não gosta de aro nem bojo. Hoje a gente tem vários modelos. Esse aqui é um animal print no verde, que eu acho lindo. Maravilhoso. E essa aqui é a cor do inverno, né? O azul com lilás é uma tendência agora. E aqui tu trouxesse, não é, Marta? Algumas propostas. Sim. Agora, porque a gente ainda vai ter frio. Sim. A previsão é de rir. Eu trouxe dois modelos de... Duas padronagens. Essa camisola, ela é muito linda. E ele é um modelo mais quentinho, essa malha, né? Então ela tem... Esse aqui é o modelo daquela menina. É o modelo da Kaftan. Que é maravilhosa. Não, e daquela outra que eu... Ah, sim. Curta do vestido. Curta de fluide. É, que eu chamo de vestido. Ela tem uma renda no punho, que fica muito lindo. Esses detalhes todos em cetim. E o tecido na cara. E a mala é só embaixo do busto, então não marca nada. Ela fica super bonita. E esse tecido é muito gostoso. E o pijama. E aí tem a Kaftan também nesse mesmo tecido. E o outro, a proposta... Isso aqui tá lindo. Deixa eu ver aqui. Tanto o camisão de flanela. Esse é muito lindo. Isso aqui é muito gostoso, né? Como o pijama, que ele tem abertura frontal. Que é o modelo americano. E aí, esse sim. Coloca um cropped por baixo. Fica muito lindo. Não, e o bom, gente, é que a gente compra direto de fábrica, né? Ela... Sim. Contigo é direto. Não tem atravessador. Essa linha toda é uma linha que eu fui em busca. Ela é direto de São Paulo, né? Então, direto comigo. E assim, a qualidade é indiscutível, né, Carmen? É, e sabem o que que é melhor, gente? É que a gente experimenta o nosso espelho, que não tem coisa melhor. Exato. Eu sou uma pessoa que eu não consigo comprar lingerie em loja, de shopping, porque eu acho que tu nunca fica à vontade pra experimentar, né? É, a Missima tem a facilidade da malinha em casa. E essa malinha, pra quem não sabe, virou moda justamente na época da pandemia. Sim. Porque foi uma maneira que as pessoas que tinham loja física se reinventarem e não quebrar o seu negócio. Claro. Eu comecei no meio da pandemia, então eu já comecei com a malinha. A malinha hoje tem vários nomes no mundo todo, né? Mas ela é tendência, porque assim, a cliente não precisa sair de casa pra escolher. Então ela fala o que que ela quer, as cores que ela gosta. Chega uma malinha na casa dela com algumas peças, onde ela pode experimentar, ver o tamanho, escolhe. Não, e principalmente o sutiã. Exato. A melhor coisa que tem é tu experimentar em casa, com calma, assim, poder te olhar de todos os ângulos, não é? Porque uma coisa é tu olhar a foto, outra coisa é vestir a peça. Sem dúvida, não é? Então assim, ó, Missima Langerie não pode mais voltar no nosso closet. É só ligar pra Marta, que ela manda a malinha e a gente consegue comprar à vontade. E Marta, o legal é a gente juntar umas amigas, não é? E te chamar. Isso não é bom, não é? Exatamente. Isso a gente faz muito. A gente faz chás de lingeries também. Jantares. Quer fazer um jantar pra amigas? A gente deixa uma arara na tua casa, prepara uma mala um pouco maior. Deixa à vontade pras amigas fazerem a festa ali. É sempre muito divertido, né? Semana que vem tem mais. Mas acompanhe a Missima Langerie também no Instagram, que lá a Marta coloca todas as novidades todos os dias, né, Marta? Exatamente.